Vou mandar um som aqui pra vocês, essa aqui se chama Só Quero Amanhecer. Ela é uma composição minha, de muito, muito tempo atrás, mas nunca foi gravada. Pensando em algo para fazer, mas na verdade Só consigo pensar em você, olhando as estrelas Me sinto tão perto de você, mas quanto mais perto, vou longe quando estou com você. Só quero amanhecer, pelo sol refletiu você. Só quero anoitecer, ver a lua clarear você. Lá-lará-lá 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 Porque não olha pra mim, só dá atenção Pra quem não te quer, só quero o teu bem E levá-lo aos céus comigo pra ser Eu brinco em mim, só quero amanhecer Ver o sol refletir você Só quero anoitecer Ver a lua clarear você Só quero amanhecer Ver o sol refletir você Só quero anoitecer Ver a lua clarear você É isso aí! Ver a lua clarear você Ver a lua clarear você Ver a lua clarear você